Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Novo terminal hidroviário de Belém tem grande movimento em julho. Canil e gatil da Ofra estão com superpopulação. Saiba mais sobre o vitiligo e suas causas. Acompanhe também informações importantes para a saúde durante o verão. Semana Missionária recebe juventude da Arquidiocese de Belém em Mosqueiro. E no quadro Direitos vamos falar sobre os contratos temporários. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta quarta-feira começa falando da movimentação no terminal hidroviário de Belém que nesse mês de julho supera as expectativas de público. Com uma estrutura nova, o terminal oferece mais conforto e opções aos usuários. São muitas as pessoas que embarcam e desembarcam aqui no terminal hidroviário do porto de Belém todos os dias. Os principais destinos procurados pelos usuários são Manaus, Macapá e o arquipélago do Marajó. As viagens majoritárias que nós temos, os destinos que são mais procurados e que estamos atendendo hoje, nós temos o porto de Camará, no arquipélago de Marajó, que é o destino mais procurado, algo em torno de 70% das viagens que se destinam ao Camará. Nós temos Manaus e Macapá e a todos os municípios do Baixo Amazonas que são atendidos pelo percurso através de escalas, como Santarém, Gurupá, Almeirim e alguns outros municípios que são localizados ao longo do percurso. O espaço funciona de 5 da manhã às 8 horas da noite e nesse período de férias foi ampliado para as 4 horas da manhã até as 9 horas da noite. Os horários de viagem são diferenciados e os usuários contam com uma vasta estrutura para aguardar o horário de embarque. Nós temos internet de graça através do programa Navega Pará, nós temos acesso de bebedouros gratuitos, banheiros, telefones públicos, caixas eletrônicos, nós temos serviços de lojistas também que atendem às necessidades na questão de souvenirs, lembranças, nós temos instalados no terminal também lanchonetes que atendem com alimentação e também nós temos aqui um ambiente totalmente refrigerado, equipes 24 horas de limpeza, de segurança, nós temos o apoio do box da polícia militar através da companhia de turismo que fica 24 horas conosco aqui também, cooperativa de táxi devidamente associada ao terminal e integrada às nossas atividades. Quem utiliza o terminal aprovou o novo espaço. Tá, tá, maravilha. Achei muito bonito aqui, né, que quando eu vi não era esse, era pra ali, né, quase não me perdo ainda. Esse daqui eu achei muito, muito confortável, muito lindo, achei, achei muito que o banheiro de lá e daquele outro fazia a noite. Hoje aqui é uma beleza, tudo arrumadinho, né, eu gostei muito mesmo daqui. Estou achando muito bom esse movimento e também o conforto, a estabilidade que está dando, né, pra nós viajantes. No primeiro final de semana de julho, o terminal hidroviário recebeu cerca de 10.900 pessoas. No segundo, esse número subiu para 15 mil e no terceiro foram mais de 22 mil pessoas. A tendência é que esses números aumentem nos próximos dois finais de semana. Por isso, valem algumas dicas. Nós gostaríamos de orientar o usuário que sempre procurem fazer as suas aquisições, as suas passagens com antecedência. Que procurem o terminal como via oficial da compra dos seus bilhetes, evitando atravessadores intermediários. Os boxes são dispostos aqui que funcionam de 8 às 18 horas. Toda a estrutura do terminal está colocada aqui para oferecer o melhor serviço ao usuário e recebê-lo da melhor forma e também auxiliá-lo na sua partida da melhor forma possível. Em junho, Belém apresentou perda de postos de trabalho pelo quarto mês consecutivo neste ano. Foram 8.548 admissões contra 8.569 desligamentos, segundo dados do Diese do Pará. Entre os setores econômicos que apresentaram perda de empregos formais, o destaque foi para o comércio. E o destaque positivo foi a construção civil, seguida pelo setor de serviços. A maioria das capitais da região norte apresentou saldo negativo, particularmente Manaus e Porto Velho. O destaque positivo ficou por conta de Palmas, no estado do Tocantins, e de Rio Branco, no Acre. Eleições de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais lançaram um aplicativo para smartphones e tablets que permite ao usuário obter informações sobre todos os candidatos que participarão das eleições deste ano. Carolina Guimarães tem mais informações. O aplicativo disponibiliza informações como o nome do candidato, o número, também registros de candidatura e também um link para acessar o site deste candidato. Todas as informações são obtidas diretamente do banco de dados do TSE, que é atualizado diariamente. O aplicativo pode ser disponibilizado tanto para Android quanto para iPhone. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de eleições, eleitores paraenses vão escolher entre mais de mil candidatos para as próximas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou informações sobre a disputa eleitoral 2014. De acordo com o publicado no Sistema de Divulgação de Candidaturas, o estado do Pará tem 1.003 candidatos. São 12 candidatos ao cargo de governador e vice, 33 concorrendo ao Senado, 207 pretendendo uma vaga na Câmara Federal e 751 que disputam uma vaga de deputado estadual. O sistema mostra a quantidade de candidatos de cada estado às eleições deste ano. Se o eleitor quiser conferir, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, que é www.tse.jus.br. A votação para a eleição deste ano será no dia 5 de outubro. O segundo turno está marcado para o dia 26 de outubro, no caso de eleições para governador ou a presidente da República. E continuamos falando de eleições estão abertas as inscrições para mesário voluntário eleitoral nas eleições deste ano. Os eleitores que quiserem atuar como mesário nas eleições devem se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral www.tre-pa.jus.br. Quem tiver cadastro aprovado, receberá um treinamento presencial e à distância para exercer a função de forma correta no dia da votação. O TRE não aceita inscrições de candidatos ou parentes de candidatos, membros de partidos políticos que exerçam cargo executivo, menores de 18 anos, funcionários do Poder Executivo que tenham cargo de confiança e pessoas ligadas ao serviço eleitoral. Podem se inscrever eleitores maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições de 2014 acontece no dia 5 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral e a Comissão de Idosos do Pará lançam campanha para estimular o voto de eleitores com mais de 70 anos. No Pará são mais de 300 mil idosos que podem participar nas eleições deste ano. Por lei, eles não são obrigados a votar porque já passaram dos 70. Nas últimas eleições, cerca de 24% dos idosos não compareceram aos locais de votação. A campanha quer estimular a participação deles e deve ganhar as ruas do Pará no mês que vem. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barrados tira suas dúvidas sobre direitos e cidadania. A cada semana um tema é abordado. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é contrato temporário. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre os contratos temporários que em período de férias aumentam por causa do movimento em algumas lojas, alguns estabelecimentos. Não é isso, Dr. Paulo? Como é que funcionam esses contratos temporários? Em que consistem? Exatamente. O contrato temporário é aquele cuja característica se notabiliza por ter data certa para iniciar e data certa para terminar. Em regra, como o fornecedor sempre vai precisar de empregados e o trabalhador sempre vai precisar viver do seu emprego, os contratos, em regra, são por prazo indeterminado. Mas, excepcionalmente, em duas situações se admite o contrato temporário, a lei admite o contrato temporário. A primeira delas é no aumento, durante um pequeno período, do movimento. Assim, por exemplo, isso se aplica a todo mundo, se aplica a comércio, a indústria, a todo mundo. Assim, por exemplo, vamos citar o caso das montadoras de veículos. No início do ano, todo mundo troca de carro, todo mundo quer comprar carro novo. O aumento do consumo é maior e aí eu preciso ter mais gente. Depois, quando passam alguns meses, esse consumo vem caindo, caindo, caindo e o segundo semestre, em regra, ele é bastante baixo. Porque as pessoas já não pretendem mais comprar o carro novo, porque logo depois vai ser lançado um outro modelo de um outro ano. Então, eu tenho durante um período um pique e isso baixa. Isso pode ser usado em qualquer outro, esse raciocínio pode ser usado, por exemplo, nas lojas que vendem produtos de Páscoa, nas empresas que vendem produtos de Copa, de Copa do Mundo, das seleções, etc. Enfim, quando há um pique de consumo, há um pique de movimento e depois isso cai, pode a empresa, pode o fornecedor, se utilizar do contrato temporário. Ora, o contrato temporário, ele pode ser usado nessa situação, veja bem, esse aumento, ele não pode ser durante o ano todo, porque aí já passa a ser por prazo indeterminado. Ou então, quando eu estou treinando o meu empregado permanente, eu tenho um empregado regular e permanente e tenho que treiná-lo para novas tecnologias e durante o treinamento dele, eu tenho que colocar outra pessoa lá prestando serviço, porque o fornecimento não pode parar, porque a empresa não pode parar. Então, o empregado que vai sair, por exemplo, para trabalhar com novas tecnologias, o empregado que vai ser capacitado para trabalhar de uma forma nova, de uma forma mais refinada, de uma forma mais atual, ele vai ter que abandonar o posto dele de serviço e isso vai ter que gerar uma substituição. Então, essa substituição pode ser por prazo determinado. E é somente neste caso, quando é a reposição de empregados, do empregado regular que está sob treinamento, que o prazo do contrato de trabalho, que originalmente na lei era por três meses, depois foi ampliado para seis, nesse caso pode ser ampliado para até nove meses, porque os treinamentos passaram a ter uma complexidade maior do que tinha no passado, porque a tecnologia passou a demandar mais tempo de estudo e preparação do que demandava no passado e porque as empresas todas hoje praticamente dependem de tecnologia e essa tecnologia tem que ser apreendida pelo empregado. Por isso, entendeu por bem o Ministério do Trabalho e Emprego aumentar esse prazo, dilatar esse prazo para até nove meses. Agora, todos os direitos do trabalhador de período permanente também estão inseridos nesse contrato temporário? Tirando o fato da temporariedade, por exemplo, ao final do contrato o empregado não pode reclamar, por exemplo, o seguro-desemprego, ele já sabia que o contrato ia terminar, ele não pode reclamar aviso prévio, porque ele não precisava de aviso, quando ele firmou o contrato ele já sabia que era até aquele dia, então ele não precisava ser avisado previamente, novamente do que ele já sabia. Então, tirando essas parcelas relativas à surpresa do final do contrato de trabalho, todas as outras subsistem, porque é proibido a discriminação, é proibido tratar pessoas que estão prestando o mesmo serviço de formas diferenciadas, é proibido garantir direitos a uma e não garantir direitos a outra. Então, os direitos de todas são absolutamente iguais, não há nenhum tipo de discriminação nesse sentido. No caso de licença maternidade, doutor Paulo, isso pode acontecer dentro de um contrato temporário? Como é que se interpreta isso num contrato temporário? Pode, isso se resolve de uma forma fácil, porque a licença maternidade é um vínculo que é garantido pela previdência e não pelo empregador. Então, o empregador se responsabiliza até o tempo de seu contrato. Mas vamos supor que no último mês a empregada entrou de licença maternidade. O procedimento é normal, os primeiros 15 dias são de responsabilidade do empregador, o resto da previdência social. O vínculo com a previdência social não se mistura com o vínculo com o empregador. Tá certo, doutor Paulo. A gente volta a conversar no próximo bloco. A gente lembra você de casa que para sugerir temas aqui para as nossas entrevistas ou para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, o telefone é o 4006-9211. Marcos? As varas da família do Pará realizam uma triagem para selecionar os processos que serão incluídos na Semana da Família, que acontecerá de 20 a 22 de agosto em todo o Estado. O objetivo do Tribunal de Justiça é buscar o acordo nos processos em andamento e agilizar as demandas judiciais. Durante três dias, serão realizadas audiências de conciliações para processos das varas de família. Qualquer pessoa com processo em andamento pode participar da ação. Mais informações pelo telefone 3205-2746. O abandono de animais é uma prática comum em Belém. Alguns são acolhidos pelo canil e pelo gatil da Universidade Federal Rural. Mas a superlotação no espaço é uma realidade que preocupa os responsáveis pelo Instituto da Saúde e Produção Animal. É só aparecer alguém por perto que eles se agitam à espera de um carinho. Essa cadela reage de forma diferente dos outros cães. Reparem como ela fica imóvel. Ela é recém-chegada aqui. Segundo a veterinária, esse comportamento está provavelmente relacionado aos maus tratos que ela deve ter sofrido antes de ser trazida para cá. O canil gatil da UFRA tem um cunho mais acadêmico, mais didático para treinamento dos alunos de veterinária. Ou seja, da convivência com o animal, do tratamento, do acolhimento do animal. O objetivo não é o recolhimento de animais na cidade. O canil gatil da UFRA está superlotado. Aqui estão cerca de 30 cães e 50 gatos, quantidade maior que a capacidade do lugar. Os gatos se reproduzem mais rapidamente que os cães. A maioria dos animais são idosos, filhotes ou doentes. Cuidar de um animal é uma decisão que exige responsabilidade. Ter muitos animais em casa pode causar problemas de saúde para os bichos e para as pessoas. A primeira coisa que a gente observa quando chega é com o abdômen distendido, repleto de verminose. Alguns chegam tomados por carrapatos também. Existem as doenças transmitidas pelo carrapato, né? Riquiose, babesiose. Outros podem chegar com doenças infecciosas, transmitidas por vírus, como a sinomose, que não é uma zoonose, mas que é facilmente transmitida entre os cães. Então, um cão contaminado, infectado pelo vírus da sinomose, ele pode sim contaminar todos os outros e causar um sério problema entre os animais. A maioria dos animais que ocupa o canil gatil da Universidade Federal Rural da Amazônia é deixada abandonada aqui mesmo no campus da Universidade em Belém. Para tentar diminuir essa prática do abandono e ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre a sua responsabilidade com os animais, a Universidade faz um alerta a quem passa por aqui. No Instituto, nós temos o Projeto Vida Digna, que oferece gratuitamente a castração de cães e gatos. Então, tem que fazer um pré-cadastro e depois agendar a castração. Nós temos o Hospital Veterinário, que faz o atendimento a preços bem acessíveis à população mais carente. Nós temos ainda o Projeto Carroceiro, que atende os animais de tração e nós estamos montando em parceria com as prefeituras um projeto itinerante, ou seja, para levar essas ações a outros municípios também. Então, tentar atender uma população maior com a castração e o atendimento veterinário. A castração, que não causa nenhum dano à saúde do animal, pode ser realizada na Universidade. E a gente está fazendo uma campanha forte para que castre o seu animal. Porque, principalmente nas periferias, o pessoal tem a cultura de ter o seu animal, mas criar ele solto. E aí acaba não tendo controle sobre a reprodução na rua. Então, nós estamos incentivando e oferecendo essa castração à população para que não ocorra ou que não se gere esse número grande de animais de rua. E depois venham abandonar esses filhotes também. Os animais ficam disponíveis para adoção. Por mês, cerca de 10 animais são adotados. Então, a gente convida até a população que queira adotar um animal, que esteja interessada. Venham conhecer o nosso canil, venham conhecer os animais que estão disponíveis para adoção. A UFRA vai garantir o estado sanitário desse animal, ou seja, eles vão estar perfeitamente sadios. E a gente garante também a castração do animal. Ou ele já vai estar castrado, ou já vai estar com a castração agendada. E para obter mais informações sobre a adoção, basta ligar para o telefone 3210-5137. Para conhecer os animais disponíveis à adoção, você pode ir até a UFRA, que fica na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, aqui em Belém, de 8 da manhã ao meio-dia, neste mês de julho, ou no horário comercial, a partir de agosto. Hoje teve início a venda de ingressos para o 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz, aqui em Belém. A bilheteria já está aberta para os espetáculos Mephistófeli, do compositor italiano Arrego Boito, e a peça americana Blue Monday. A estreia será no dia 5 de agosto, na abertura do evento. E no dia 22 do mesmo mês, o Festival de Ópera deste ano também apresentará ao público a adaptação de Otelo, de Giuseppe Verde. A venda dos ingressos será de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados e domingos pela manhã. Mais informações pelo telefone 4009-8760. E você acompanha ainda nesta edição, saiba mais sobre o vitíligo e suas causas. Dicas importantes para a saúde durante o verão. Semana Missionária acolhe juventude da Arquidiocese em Mosqueiro. E voltaremos a falar sobre os contratos temporários. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. O vitíligo é uma doença que atinge a pele e as causas podem estar relacionadas a diversos fatores. Uma delas pode ser a exposição excessiva ao sol. Mesmo não sendo uma doença contagiosa, ela pode causar problemas de relacionamento. A doença que muda a aparência de quem sofre com ela e pode causar estranhamento. O preconceito às vezes pode estar presente. Entender que não é uma doença contagiosa e que só pode ser controlada e não curada pode ajudar a equilibrar a autoestima do paciente. O vitíligo é uma doença, hoje considerada uma doença autoimune, em que há a destruição dos melanócitos. Os melanócitos são as células que estão localizadas na epidérmica, que é a camada mais superficial da pele, e que dão cor à nossa pele. Elas produzem melanina e essa melanina é o que dá cor à nossa pele. No vitíligo há a produção de anticorpos contra esses melanócitos, e os melanócitos são destruídos. Então, onde há a destruição do melanócito, a pele fica sem cor, a pele fica branca, um branco leitoso. Isso é o vitíligo. Se fala de algumas coisas, mas provar isso é muito complicado. Por exemplo, se fala de um evento estressante. Então, a pessoa teria passado por um evento estressante, em um determinado momento, a perda de alguém na família, um acidente, alguma coisa desse tipo, e alguns meses depois começaria a desenvolver o vitíligo. Essa é uma das possibilidades. Mas outras coisas que a gente vê aqui no consultório, por exemplo, produtos químicos, produtos químicos usados na indústria, usados na lavoura, por exemplo. Então, tem pessoas que usam esses produtos químicos de modo indiscriminado, em excesso, e aí esse produto químico em excesso pode realmente, em contato com a pele, desencadear o processo do vitíligo. As causas ainda são estudadas. As manchas não causam dor. A alteração é apenas estética. Existem situações em que o paciente pode optar por técnicas de tratamento que causam o avanço da doença para dar uniformidade à cor da pele. Uma decisão que precisa ser tomada com consciência por se tratar de um procedimento irreversível. Esse tipo de técnica pode ser feita com produtos químicos ou com exposição aos raios solares. O mesmo tratamento você faz para duas pessoas, uma responde muito bem, a outra não responde nada. Por quê? Porque a fisiopatologia, como não é conhecida, a gente não tem um medicamento específico que vai atuar ali. Diferente de uma bactéria que você pega, por exemplo, eu vou usar um antibiótico, se aquela bactéria for sensível, aquela bactéria vai morrer e você vai ficar bem. No caso de vitíligo não é assim. Porque como a gente não conhece a fisiopatologia a fundo, a gente não tem um medicamento específico. A tentativa nossa é estimular aquela pele para que ela volte a ter melanócitos e volte a produzir melanina naquele local e assim volte a ter a pigmentação original. O uso de protetor solar, fator acima de 30, é essencial para quem sofre com a doença. Em relação a outras doenças que diminuem a cor da pele, como por exemplo, você citou a rancenias aí, que é uma doença que dá uma diminuição na cor da pele em um determinado local, que dá uma mancha, né? Mas a mancha do vitíligo, ela é diferente, ela é branca, ela é branca leitosa, que a gente chama, né? Então, para um dermatologista, o diagnóstico diferencial é bastante simples nesses casos, né? Porque a lesão do vitíligo, ela é branca e ela é muito diferente das outras coisas que a gente está acostumado a ver. A lesão, quando está no início, talvez possa ter um pouquinho de dificuldade, né? O número de usuários de planos de saúde médico-hospitalares cresceu até o mês de março deste ano, se comparado com o mesmo período de 2013. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O crescimento no número de usuários de planos de saúde foi de 4,7% até março deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Com este acréscimo no número de contratantes, o total de usuários de planos chegou a mais de 50 milhões de pessoas no Brasil. Entre os meses de março de 2013 e março de 2014, o crescimento mais acentuado foi dos planos coletivos empresariais, com um aumento de 6,3% no número de contratantes. Já os planos odontológicos alcançaram a marca de mais de 20 milhões de usuários no país, apresentando um avanço de 8,4% no período analisado pela pesquisa. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, realizará campanha educativa de 25 de julho a 1º de agosto. Especializada em trauma, ortopedia e queimados, o hospital atendeu em 2013 vítimas do trânsito. Foram quase 9 mil pacientes, a maioria com lesões graves, provocadas por acidentes automobilísticos, principalmente motos. Funcionários do hospital e acadêmicos vão participar de uma ação na rodovia BR-316, distribuindo panfletos e mensagens sobre a responsabilidade do motorista. Agora em julho, a Polícia Rodoviária Federal do Pará já registrou 162 acidentes de trânsito, com 68 feridos e 14 mortes. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, hoje falando sobre contratos temporários. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Paulo Barradas e o nosso tema de hoje é contrato temporário. O nosso telefone para você participar, sujeir temas, tirar dúvidas, é o 4006-9211. Dr. Paulo, no início nós falávamos sobre o período em que o contrato temporário ocorre, em que situações ele pode acontecer. No caso de um funcionário que sai para um treinamento, a empresa pode contratar um outro temporário para ficar no lugar dele. E no caso de uma funcionária que sai para a licença maternidade, é uma justificativa para contratar um funcionário temporário? A lei que trata do contrato temporário, ela não fala nessa possibilidade. Ela cita somente as duas, aumento da demanda ou treinamento. Na verdade, quando sai a funcionária para a licença maternidade, toda empresa tem uma quantidade de empregados que prevê algumas situações, como licenças, férias. Então eu tenho sempre que ter um número um pouquinho a mais, porque os outros empregados vão sair de férias, vão tirar licenças. Então normalmente é esse aí que cobre. Se a empresa não tem empregados suficientes para cobrir uma licença maternidade, é porque o plantel está muito reduzido. Ela tem que aumentar o seu quadro de empregados com empregados contratados por prazo indeterminado e não por prazo determinado. Ela está trabalhando no seu limite e isto não é saudável nem para a empresa, nem para o empregado, que praticamente não pode adoecer, não pode faltar porque o trabalho vai ser prejudicado. Todos os setores podem ter funcionários temporários, doutor Paulo? Qualquer setor da empresa pode ter contrato temporário, pode ser abastecido pelo contrato temporário, mas há uma ressalva a se fazer. O trabalhador temporário, aquele que vai fazer às vezes do empregado que está em treinamento. Esse que está em treinamento tem que ser efetivo. Ele tem que ser um empregado regular da empresa. E aí, no lugar dele, eu posso fazer a contratação no temporário. Tem um limite, uma porcentagem proporcional de tantos funcionários temporários para tantos efetivos? Não, o que vai dizer é a situação. A situação que vai, por exemplo, pode ser que o produto que eu venda durante esse mês vá vender mais do que 300% do meu movimento normal. Então, nada mais justo do que eu tenha aumentado, só durante esse período, o meu quadro de funcionários de empregados em mais do que 300%, na mesma proporcionalidade da necessidade. O contrato temporário tem que ser justificado. E essa é a justificativa que vai trazer a proporção. O funcionário temporário que é contratado no início do ano e tem o seu contrato encerrado ao final dos três meses, ele pode ser contratado novamente pela mesma empresa, nas mesmas condições contratuais, num outro período, por exemplo, do início do ano e depois em julho? Pode. Nada impede dele ser novamente chamado para ser temporário, como nada impede que ele se transforme num empregado efetivo, por prazo indeterminado. durante o contrato temporário, a empresa pode estabelecer com ele vínculos, ele pode incorporar a filosofia da empresa de uma forma tão perfeita, que seja interessante para a empresa, que aquele empregado permaneça como período por período indeterminado. Nada impede, nada limita nem o empregador nem o empregado. Agora, os empregos temporários são uma oportunidade, não é, doutor Paulo? Para quem ainda não entrou no mercado de trabalho efetivamente. Exato. Em muitos casos, o emprego, o contrato temporário de trabalho, ele é a porta de entrada na vida profissional, porque é ali que o empregado tem a oportunidade de mostrar a sua seriedade, a sua responsabilidade e a sua produtividade, critérios esses que são atraentes a qualquer empregador. Então, muitas vezes, e para muitas pessoas, essa é a porta de ingresso na sua vida profissional. Doutor Paulo Barradas, quando uma pessoa é contratada temporariamente, mostra todo o seu desempenho pleno de responsabilidade, todos esses requisitos que o senhor citou, mas quando é efetivado, acaba relaxando um pouco. A empresa pode aí desfazer, então, esse contrato? Não, não. Quando o contrato passa a ser por prazo indeterminado, ela passa a ter critérios. A dispensa, ela pode se dar a qualquer momento. Ninguém é obrigado a se manter empregado em lugar nenhum e ninguém é obrigado a manter nenhum tipo de empregado. Só que a dispensa vai se dar sem justa causa. E a empresa vai ter que pagar algumas parcelas, que, no caso, se esse empregado se mantivesse como temporário, ela não teria que pagar. A menos que o empregado, esse temporário, que virou o empregado efetivo por prazo indeterminado, ele dê motivo a uma dispensa por justa causa, aí a empresa deve proceder na forma da lei e manter a justa causa, e efetuar a justa causa. Não pode se arrepender de ter efetivado o empregado. Isso é impossível. Agora, mesmo depois de ter trabalhado como temporário, depois de ser efetivado, ele ainda passa o período de experiência ou ele já deve ser efetivado com estabilidade? Olha, o período de três meses de experiência é para testar a aptidão daquele empregado para aquela função. Se o período já foi testado no momento anterior, durante o contrato temporário, não há mais como se falar em experiência porque ele já está mais do que testado e experimentado. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. A gente lembra você de casa que na próxima quarta-feira, doutor Paulo Barradas estará novamente conosco falando de um outro tema. O telefone para você sugerir os assuntos que a gente fala aqui nas nossas entrevistas. É o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Estão abertas até o dia 8 de agosto as inscrições para o processo seletivo de prestação de serviço militar do Exército Brasileiro para profissionais formados em medicina, farmácia, odontologia e medicina veterinária. Após a incorporação e o estágio de adaptação e serviço, o profissional assume o posto de aspirante a oficial. As vagas são para os estados do Pará, Amapá e Maranhão. A contratação é feita para um período de 12 meses, podendo prorrogar por igual período. Mais informações no site do Exército. Durante o mês de julho, o calor intenso exige roupas leves e uma dose extra de protetor solar, óculos escuros, sombrinhas e outros cuidados. Entre eles, a alimentação balanceada e o consumo constante de líquidos são fundamentais para garantir a saúde do corpo. O verão também é um período convidativo para a prática de esportes, principalmente ao ar livre. Se a prática levar de 20 a 30 minutos, o consumo de água é suficiente para manter a hidratação do corpo. Se levar mais tempo, uma hora, por exemplo, além de água, o corpo também perde sais. Nesse caso, a água de coco garante a hidratação. E é claro que você nunca deve praticar atividade física sem se alimentar. Então, uma hora antes, você precisa estar consumindo algum tipo de alimento que tenha carboidrato para lhe dar essa energia também. E depois, também, você pode consumir frutas que podem estar tanto hidratando quanto dando nutrientes que são importantes para o corpo. O uso de energético não substitui a água e só deve ser utilizado com frequência sob a orientação de um profissional. Principalmente porque nem todas as pessoas podem consumir energéticos. Tem alguns energéticos que possuem algumas substâncias que não são tão saudáveis para o corpo. Então, a menos que você tenha realmente alguma indicação para tomar aquele energético, mas não assim aleatoriamente e compulsivamente, principalmente. Quem costuma consumir bebidas alcoólicas deve tomar cuidado. O álcool, embora seja líquido, acaba desidratando o corpo. Se você consumir álcool, qualquer tipo de bebida alcoólica, você sente, com certeza, mais vontade de ir ao banheiro. Então, você está eliminando o líquido, você está desidratando. O que você precisa é tomar água e consumir os minerais através das frutas, de sucos, para poder repor essa quantidade de nutrientes que vai sendo perdida. Algumas frutas são recomendadas para esse período. Banana, mamão, laranja, abacaxi, acho que uma melancia dá uma boa hidratada. Em Belém, na capital paraense, o tempo nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Em Icarapéaçu, no Pará, o tempo também será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. E em Santana, no Amapá, o tempo também será nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. E agora nós vamos falar sobre o sírio de Nazaré. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou ontem em Santarém, no oeste do Pará. Uma carreata com a imagem percorreu as principais ruas da cidade, recebendo diversas homenagens e seguiu para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde foi recebida por um grande número de fiéis. No último final de semana, a imagem passou pelos municípios de Juruti, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa. A primeira edição da Semana Missionária aconteceu no ano passado, antecedendo a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O sucesso foi tanto que passou a fazer parte do calendário de eventos da Arquidiocese de Belém. E é com a alegria da juventude que a Ilha de Mosqueiro vive uma semana especial. Como diriam os antigos, eles chegaram de Malicuia para fazer a diferença. A missão tomava forma no rosto de cada jovem. Nós vamos fazer com vocês esse momento de oração. Cada dia vai ficar uma equipe responsável para fazer com vocês. Então esperem o melhor de Deus, porque Ele está por vir. Tudo começou com a orientação. Eles saíram do conforto físico de suas casas para abraçar o aconchego espiritual da evangelização. Banheiros, quartos, camas, comidas e bebidas. Tudo seria coletivo. A comodidade individual abria espaço para a inquietude do espírito ansioso pela missão. Lucas que o diga. Faltam até palavras para descrever a emoção. Foi muita expectativa, porque eu estava esperando muito essa Semana Missionária, porque as férias também já estão acabando. Aí eu não fui em nenhum encontro. Essa daqui é a minha primeira vez. Eu estou gostando. O tema da Semana Missionária deste ano é Ide Sem Medo para Servir. Uma proposta do Papa Francisco apresentada na Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado. Os jovens que atendem um apelo do Papa, que diz Ide Sem Medo de Servir, que começa já a criar essa espiritualidade de saída, de encontro, as pessoas que se encontram nas periferias, não aquelas periferias físicas, como nos diz o nosso querido Papa Francisco, mas as periferias da falta do amor de Deus, da falta da boa nova do Evangelho. A Semana Missionária acontece na Ilha de Mosqueiro. No ano passado, mobilizou moradores e veranistas. E este ano, a expectativa é ainda maior. Os jovens vão ter a oportunidade de semear alguma coisa no seu coração, no sentido, nós vamos ter catequeses acerca do tema que vai ser exposta pelo nosso Bispo Auxiliar Dom Irineu. Vamos ter um momento de conscientização com relação à questão das eleições. A CNBB fez uma cartilha sobre a questão do voto. Então, o Padre Bruno Sec vai fazer essa exposição. E os jovens, como estão dentro desses meios midiáticos, vão ter com o Ricardo Chagas também uma catequese acerca da utilização dos meios de comunicação, das mídias sociais para a evangelização. Para quem acolhe esses jovens, há no coração a alegria de anfitrião e a emoção de ver a igreja cada vez mais ativa e responsável pelos irmãos. Essas pessoas receberão a presença da juventude católica para partilhar algo com eles, para escutá-los também, mais do que para falar. E ali vão receber o convite de participar de uma missa presidida pelo Bispo em Mosqueiro, nesses dias dessa Semana Missionária. Então, é isso que a gente quer partilhar com o pessoal. Acho que é o que ficou de mais forte desde o ano passado, essa impressão. Também da acolhida, da hospitalidade do povo de Mosqueiro e da comunidade católica de Mosqueiro. Samires participou da Semana Missionária no ano passado e sentiu no coração o ardor de reafirmar a missão. O ardor de querer servir sempre mais, alcançando um dos nossos objetivos, que era trazer mais jovens. A quantidade de jovens que nós temos hoje participando conosco é, eu acho que, duas vezes maior do que nós tivemos ano passado. E participar ano passado trouxe para a gente a vontade de servir cada vez mais. Assim como o Papa Francisco nos enviou, assim como o próprio Jesus nos enviou, hoje a gente está aqui com esse ardor. A Semana Missionária do ano passado foi apenas uma prévia para o que nós teremos esse ano. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto